PRB, PSOL, Sr. Presidente, o PSOL é favorável à surgência, ao mérito do projeto. Agora, o que nós gostaríamos de votar muito, e o deputado Glauber é testemunha disso, o deputado Glauber Braga estava na Assembleia Legislativa do Rio ontem, com mais o deputado Carlos Alberto, mais alguém? Numa plenária coordenada pelo deputado estadual Paulo Ramos, nosso companheiro do PSOL, cheia, repleta de aposentados, mas não inativos da luta, clamando pela votação da PEC 555. Foi negociado, inclusive, com o governo na Comissão Especial, há um modo gradativo, paulatino, de se extinguir essa contribuição do aposentado, que está no momento de receber o benefício e não mais contribuir novamente. Então, vamos colocar essa PEC 555 em votação. É um dever de justiça e palavra desse próprio Parlamento.